Sobre o brilho da lua A praia está tão deserta E as ondas a rolar A brisa molha, meu rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua, quero te namorar Na noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas a rolar A brisa molha, meu rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de jornal Meu bebê, meu bebê, meu bebê É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia 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 Namorei uma sereia, na noite de lua cheia